A temperatura dos ovos. O controle da temperatura é vital para os répteis, mesmo antes de os ovos eclodirem. A mãe junta mais terra se os ovos estiverem frios e retira o excesso se estiverem quentes demais. Do contrário, eles não eclodem. Serão sete meses de longa espera. Quando o outono dá lugar ao inverno rigoroso, a paisagem se transforma. A fêmea continua mantendo vigilância, cada vez mais fraca, pela falta de alimentação. Até que, finalmente, o inverno dá lugar à primavera. Com o clima mais quente, o edafossauro descansa embaixo das coníferas, com o leque na sombra para evitar superaquecimento. Mas há muita atividade no ninho. E não é a mãe que está cavando. Outra fêmea está desesperada para pôr seus ovos. Se ela abrir a entrada do ninho, vai desenterrar e matar os ovos que ainda estão lá dentro. Mesmo muito fraca, a mãe não abre mão de seu ninho e luta por ele. Na manhã seguinte, resta apenas uma fêmea. E é a dona do ninho. Ela conseguiu derrotar a rival, mas com muito sacrifício. E não terá condições de defender seus ovos ou a si mesma por muito tempo. O anfíbio à espreita se prepara para aproveitar a oportunidade. E não terá condições de defender seus ovos.